Oi gente, vamos que vamos! Semana de Natal, aliás, tá chegando a hora e onde você não pode deixar de vir? Claro, na gigante do preço baixo, a gigante do celular. Seja bem-vindo à Loja G e vamos para as ofertas, porque viu, Natal com preço baixo é aqui. Tem piscina, preço e calor, você que precisa 1.500 litros, 10 parcelas de R$ 34,99. Tem 1.000 litros por 9 de R$ 29,99, mas pode parcelar em até 12 vezes sem juros. Olha o cooler, R$ 59,99. Tem cadeira de alumínio 4 posições por 10 parcelas de R$ 10,99. Tem cadeira normal também para você que precisa, ela salvo engano está R$ 79,99. A gente já confirma. Tem banqueta preta R$ 16,99, sexto fechado R$ 29,99. E o seu cachorrinho de estimação? E o seu gatinho vai viajar onde? Na casinha pet da gigante do celular, só R$ 39,99. Vamos começar a falar de brinquedo também, tem a cozinha do chefe mestre cuca, o Miele. R$ 89,99, ventilador para espantar esse calor, R$ 139,99. Tem banqueta de alumínio por R$ 29,99. Dá uma olhada nesse cooler, você que vai para qualquer lugar, inclusive a praia. 12 parcelas de R$ 20,83. Cabe tudo aqui dentro? Exatamente, até a sogra que vai junto. Vai, põe ela no cooler, não tem problema não. 12 parcelas de R$ 20,83 e vamos mostrando brinquedos. A casinha da Judy está por R$ 49,99 e mais nada. Você quer mais oferta? A gente mostra para você. Tem o cavalinho Upa Upa, está custando só R$ 59,99. Tem caminhão, caçamba R$ 29,99. As crianças adoram mesinhas por R$ 39,99. Poltrona por R$ 24,99. Aqui está de novo a cozinha aqui para você ver. Bonitinha como é que ela é, R$ 89,99. Tem patinete com luz e som por R$ 169,99. Venha para a gigante do seu lar, venha para a gigante do preço baixo, que tem carro Monster a partir de R$ 16,99. R$ 16,99. Aqui embaixo a gente tem o Race Looping Double. São dois loopings por R$ 39,99. Vamos falar de brinquedo? É só esse paredão aqui, olha só. E vamos rapidinho, para você ir dando uma olhada, eu vou falando o preço, mas você precisa vir até a gigante do preço baixo. Tem boneca por R$ 49,90, R$ 59,90, 10 parcelas de R$ 19,99. Tem boneca por R$ 35,99, mais por R$ 49,99. Tem boneca por 10 parcelas de R$ 7,99, R$ 10,06,99. Tem boneca de R$ 24,99 aqui também para você, a My Hair. Tem boneca de R$ 24,99. É a oferta, a Baby New Collection Fruta, por R$ 24,99. R$ 26,99, R$ 23,99. R$ 16,99, está barato demais, venha para gigante do seu lar aqui no centro de Jaú. Aproveite, aproveite, são, viu, é basicamente, está aí o Natal. Você tem agora, agora para comprar, para aproveitar. Tem mais oferta, tem monta-bloco a partir de R$ 49,99. Só R$ 49,99 monta-bloco o famoso, conhece o famoso Lego? Tem, tem também, é, lança-dardos a partir de R$ 16,99, aquelas famosas nerfs, sabe? Você encontra aqui, tem também conjunto de três peças do Cavaleiros do Dragão, por exemplo. Tem tudo. Promoção é o que não falta nesse final de ano. Mais promoção, caixa registradora por R$ 49,99. Aqui a gente tem brinquedos diversos a partir de R$ 14,99. Quer mais? Aqui está a assadeira, a assadeira está aqui embaixo. Inverteram a ordem, ó. Tem faqueiro, vamos, deixa eu tirar isso aqui daqui para não confundir a cabeça de ninguém. A assadeira está aqui embaixo. Isso. Tem faqueiro a partir de R$ 74,99, R$ 49,99, desculpa. É que esse de R$ 74 aqui tem mais peças, por isso. Mas a partir de R$ 49,99 você encontra a faqueira da Tramontina. E a assadeira, as 4 litros da Nadir Figueiredo, aí sim, por R$ 49,99. O mini processador que o ano todo a gente mostrou para você por R$ 29,99. R$ 19,99. É preço campeão da gigante e do preço baixo que tem tudo para você. Tem cama, mesa, banho, tudo, 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 tudo. Taças a partir de R$ 13,99, R$ 2,99. Meu Deus do céu. Lixeira basculante a partir de R$ 22,90. Isso tudo é para mostrar que tem oferta em todos os setores. E viu? Tem material escolar, tem mochila, tem, como eu disse, cama, mesa, banho, ferramentas. Tem tudo. Tudo para você na gigante do preço baixo. Faz o seguinte, últimos momentos antes do Natal. Aproveite para economizar. Porque aqui você economiza todo dia, principalmente no Natal. Aliás, Feliz Natal para você. Ah, senhora aqui. Então, já estava terminando, eu falei Feliz Natal. A senhora falou Feliz Natal. Então, vamos aproveitar e desejar Feliz Natal para todo mundo. Com certeza, Feliz Natal para todo mundo, né, gente? Saúde, paz, harmonia, alegria para todo nós. E aproveitar os preços baixos aqui da loja Z. Com certeza. E vamos aproveitar os preços aqui da loja Z. E barato aqui? Ou é mentira o que eu fico falando? Com certeza, é barato. Então, tá bom. Vale a pena. Com certeza. Feliz Natal para a senhora. Feliz Natal para você. Aproveite, vem economizar. Aqui tem economia todo dia. Só vai estar fechado dia 25, 26, é isso? 25 e 26. 25 e 26. Dia 27, já voltamos? É isso? Então, tá bom. Aproveite. Você vai economizar qualquer dia. Menos os dias que estiverem fechados. Aí não vai ter jeito. A gente tem economia todo dia na gigante do preço baixo. E eu te espero aqui. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Tchau. Vem pra cá. Isso não.